Hahahaha! Oi turma! Olha aí! Hahahaha! Turma! Bora pra mais um vídeo, turma! Oi galera! Bora pra mais um vídeo, turma! Eu, Louco São Paulino, Sene, Juvenal e o Bu Moleco estão aí pra falar do São Paulo, turma! Que o bicho pegou hoje! Reunião com os jogadores! É isso aí, Muricy! Mestre Muricy, aqui é trabalho! Me tem reunião com os de cara e é isso aí! Agora é decisão, mano! Bora falar do São Paulo, turma! Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha o vídeo com todo mundo do Louco São Paulino, turma! Eu, o Luciano Batista, o Louco São Paulino! Se inscreve no canal, deixe seus comentários aí, turma! Outra coisa, galera! Ontem eu falei que a gente tinha chegado a 3.500 inscritos! Ainda não, mas tá quase! Então ajuda eu bater essa marca de 3.500 inscritos, turma! Bora falar do São Paulo! Então se inscreve, deixe seu comentário, deixa o like pra ajudar a crescer mais o canal ainda! Turma, se inscreve no canal do Louco São Paulino e deixe seu comentário! Galera, o negócio é o seguinte, mano! O São Paulo tá com a semana cheia! Hoje os jogadores voltaram da folga! Eu, o que que eu acho, mano? Muita gente não... Eu acho que... Como falta 9 jogos, eu acho que nem se o São Paulo ganhar... Se perderam já tá tendo folga na segunda-feira! Mesmo se ganhar não pode ter, mano! Sei lá! Acho que é exigência, né? Não sei! Mas é hora de decisão! É hora de... Tem que ter mais que o cara! Mais força! Mais vontade! Mais pegada! É 9 jogos! É 9 decisões! Tá reta final! Tá acabando! Igual o Muricy falou hoje! O Muricy reuniu os jogadores hoje! O Raí, o Muricy e o Diniz reuniu hoje o elenco! O Muricy falou durante os 25 minutos e meia hora! O Raí falou durante os 5 minutos! E o Muricy falou que agora é a hora da decisão! Não adianta igualar os caras! Não vai dar certo! Tem que ter mais que os caras! Tem que ter mais vontade que os caras, mano! E a gente vai ter! E aí domingo é a próxima decisão contra o Atlético Paranaense! Lá em Curitiba! Vamos ganhar essa porra! Igual eu falei ontem! Vamos acreditar, turma! O Muricy tá lá! O Muricy não ia... Até primeira ordem! Ele não ia falar muito com o elenco! Ele ia ficar lá mais... Junto com o Diniz! Ele ia frequentar o CT e tudo! Mas com os jogadores! Um... Um... Uma... Trombada no corredor e tudo! Ele ia falar! Mas não reunir com o elenco igual reuniu! Mas... Teve que reunir! Precisou reunir! O Muricy Ramalho tem que blindar o time! O Muricy tá certo! Teve que reunir os jogadores! O Muricy é uma bandeira desse clube, o São Paulo! O Raim é uma bandeira! Tá certo! Tem que falar com os caras! Mostrar pros caras aonde que eles estão! Aonde que eles jogam! O Muricy tem que mostrar pra eles! Que o Muricy sabe o que é isso aqui! O Muricy é igual nós! Tem muitos jogadores lá que parecem que não sabem! Então é bom! O Muricy mostrou e falou pra eles que não pode igualar eles na vontade! Tem que ter mais que eles! E o São Paulo vai ter! E nós vai ganhar esse campeonato que eu quiser! E eu tô confiante mano! Nós vamos ganhar! Tá certo! Vai dar tudo certo! Então domingo é a primeira final! O Muricy reuniu os caras! Deu tudo certo! Outra coisa na reunião! Aí tá rolou um vídeo hoje! De um vídeo! Rolou uns vídeos hoje! Aí! Do treinamento do São Paulo de finalização! Eu acho que aquele vídeo é antigo! Tá certo! Que parecia que o Pato tava no vídeo! Os caras treinando finalização! E erraram um monte de gol! Aí a galera já zoando! Mas não interessa! São Paulo esse ano fez gol pra caralho! Já fez mais de 100 gols! São Paulo esse ano já fez isso! 100 gols! Não fez? Acho que é! 100 gols! Então aí a galera agora quer tumultuar! Eu já falei ontem o que eu penso! Tá certo! Continua! São Paulino querendo tumultuar o ambiente! Não cai dessa onda! Turma! Não cai! Vamos apoiar! 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 Quem tá lá dentro agora! Cadê o São Paulo? Bem! O Muricy tá lá! Reuniu os caras! Vamos ganhar! Domingo mano! Vamos ganhar! Galera! O São Paulo tá chamando a cheia! Só joga domingo! O Diniz voltou! O Diniz cortou o cabelo! O mestre Dino cortou o cabelo! Agora vai mano! O mestre Dino cortou o cabelo! Agora galera! O tricolor vai ganhar! Se Deus quiser mano! Agora é decisão! É hora de apoiar o time galera! Falta um mês pra acabar o campeonato! Nove jogos! E depois a gente cobre! Depois a gente tem que falar! Tudo o que a gente pensa! Tudo o que tem de errado! E depois falar! Agora não é a hora! Agora é a hora de blindar o time! Tá certo! O Cazares ontem de novo! Reuniu com a PM! O Cazares tem tanta coisa pra você fazer! Cazares! Prioriza o time! Prioriza o campeonato! Depois você faz essas reuniões! Tudo! É um conselho! Até acho que nem vai chegar esses vídeos no Cazares! Mas sei lá mano! Aí o Cazares ontem vocês viram só mano! O Henrique Castelli! São Paulino doente! São Paulino igual eu! Você o Henrique Castelli! Tá ligado? O ator lá! Rapaz! Ele tomou um cacete hein! Eu vi no Instagram dele! Primeiro eu tinha visto! Depois o Júlio Cazares até postou no Twitter! Solidariedade ao Henrique Castelli! Tudo! Rapaz! Ele tomou um cacete! Foi final do ano! Lá em Alagoas! Num bar! Os caras pegaram ele! Quebraram o maxilar dele! Coitado! Fiquei com dó dele! Depois eu vi os stories dele! Ele não fala o motivo da briga! Tudo! Parece que foi lá em Alagoas! Num bar! Que pegaram ele por trás! Digo bar! Ele... Judiaram dele mano! Coitado! Chorou lá! E ele tinha mentido! Ele falou que tinha sido... Falou que tinha sido machucado na academia! Mas por causa da mãe dele! Agora ele foi no Instagram! E falou a verdade! Que ele brigou! Apanhou! Foi feio! O Henrique Castelli! Que é São Paulino doente! Melhores Henrique Castelli! Melhores aí! São Paulino! Melhores pra você! E tudo vai dar certo! O cara nunca entrou em polêmica! Nada! O cara é mó sossegado! É complicado! Turma! O negócio é o seguinte! Vamos voltar a falar de São Paulo então! Turma! Ó! Outra coisa! O São Paulo recusou a proposta pro Torota! Tá certo turma? Um empréstimo de um ano! 200 milhões de euros! Empréstimo de um ano! O Betis da Espanha também tá interessado no Toró! Quem fez essa proposta pro São Paulo pelo Toró foi o Boa Vista de Portugal! O São Paulo recusou! O que que eu acho mano? O ano que vem! Eu acho que o Toró é uma dessas barcas que deviam sair! Mas o Toró é uma coisa! Ele tem mais potencial que Trelles, Carneiro! Eu acho que Trelles, Carneiro! Tem uns caras lá! O Pablo! Tem que ser negociado! Se for pra negociar a galera do ataque! Tem que ser negociado esses três! E deixe o Toró! Que é o menino da base! O São Paulo pode fazer dinheiro! E outra coisa! Se o São Paulo, se Deus quiser, for campeão! Esses meninos da base! Todos vão ser valorizados! Tá certo? O Toró é reserva! Mas o Toró! Quando entra! Eu acho que o Toró! Não é aquele cara decisivo! Toró! Chuta que é Toró! Hahaha! Tá certo? Mas o São Paulo negou a proposta! E o Toró fica! Mas... Eu acho que o ano que vem tem que fazer uma reformulação no elenco! Contratar jogador! Viu, Cazares? Contratar! Que tá provado! Que o São Paulo perde uma, duas peças! O time cai em rendimento muito! Por falar em perder peças, turma! O Luciano treinou ontem na folga! Não tem nada decidido se o Luciano joga! Tá certo? Eu acho! Eu espero que ele jogue, mano! Eu acho que tá na hora de se o Luciano tivesse 70% ou 80%! É! Foi pra jogar, mano! O Luciano dá! Sei lá! Faz filtração! Sei lá! Pode pra jogar! Porque ele faz muita falta, mano! O Pabllo deu uma finalização nos últimos... Não sei! Acho que 5, 6 jogos que ele jogou! O último gol do Pabllo foi contra o Flamengo! Não dá pra contar com o Pabllo! Infelizmente, Pabllo! Ser esforçado e tudo! Mas não dá, mano! Não dá! Então, vamos esperar! Vamos torcer pra que o Luciano jogue domingo, turma! Domingo é jogo importantíssimo, velho! E vamos ganhar! Batemos lá! Não tem mais aquele tal de tabu que tinha lá! Os últimos dois jogos que o São Paulo jogou lá, ganhou! E vamos ganhar, mano! O time do Atlético Paranaense é feio pra caramba! Dá pra ganhar! E vamos ganhar, mano! Vamos ganhar, velho! Você viu ontem? Você viu ontem? Mano, você viu ontem o Red Bull e o Atlético? E o Pedro que deu pro Atlético? Pô, depois é o São Paulo que é ajudado! Vai se fuder, mano! O Elin deu assistência pro primeiro gol! O Edmar fez outro gol! Eu não sei! O Elin é do São Paulo! O Edmar não sei se é do São Paulo ainda! Tá todo mundo ajudando o São Paulo! O Rogério no Flamengo que tá ajudando o São Paulo! Os ex-jogadores do São Paulo que tão ajudando o São Paulo! Só o São Paulo agora voltar ao normal! Voltar a ganhar jogo! E nem vai voltar a ganhar jogo! E vai ser domingo! E bora ganhar domingo! E nem vai ganhar do Inter! E daí... É... Rumo ao título! Aí vai! Aí ninguém segura! Tá certo? Por uma outra coisa! A Federação Paulista de Futebol no Instagram dela ontem! Nos stories lá! Fez aquela brincadeira! Faça uma pergunta aí! Perguntaram lá pra ela! O São Paulo foi rebaixado em 1990? Foi porra nenhuma! Então para essa conversa! Que o São Paulo já foi rebaixado! Que ele não foi rebaixado! A Federação Paulista no Instagram oficial dela falou ontem que não foi! Então não vem falar que o São Paulo foi rebaixado! Que não foi rebaixado porra nenhuma! Tá certo? Que o São Paulo nunca foi rebaixado! Tá certo turma? Falou lá ontem! No Instagram oficial da Federação Paulista de Futebol! Falei, falei! Então é isso turma! Hoje é muita coisa! Não tem muita coisa não! O São Paulo voltou aos treinos hoje! E bora... E bora agora! É pouco total na Atlético Paranaense! Reunião com os caras! Tá certinho! E eu tô muito confiante! Tô! Quem torce e desiste! Quem ama acredita! Turma! Vamos acreditar galera! Não acreditar! Não acredita em tudo que a mídia fala! Tem muito São Paulino! Tem muito... Igual eu falei outro! Torcendo contra! Tem muito São Paulino que não quer que o São Paulo seja campeão mano! Fala um monte de merda! Eu falo merda! Mas tem muito cara aí que fala um monte de bosta! Tá certo? Então não acredita em tudo que a turma fala! Não acredita em tudo que aparece no Twitter! Tá certo? Meu Deus do céu! Eu estalei o Twitter! Eu não entrava muito no Twitter! Tá certo? Eu tinha parado de entrar muito no Twitter! Eu comecei a entrar de novo! Nossa! É cada bosta que a gente vê meu irmão! Que dá até medo! Como os caras... Puta que pariu! Crê em Deus Pai! Tá certo turma! Então bora! Pro momento tamo junto! O Tricolor vai melhorar! E vamos se Deus quiser acreditar! Momento tamo junto turma! Saudações Tricolor galera! Bora ó! Bora aí ó! Um abraço especial mano! Pro Gabriel Tricolor! Ele tem canal no YouTube aqui galera! Segue lá! Se inscreve lá no canal do Gabriel Tricolor! Tricolor! E no canal do Giovanni! Do Info Tricolor! Do canal do Info Tricolor! Galera! Do Gabriel Tricolor! E do Info Tricolor! Se inscreve lá no canal deles! Os meninos são gente boa! Se inscreve lá turma! Se inscreve lá que você não vai repetir! Um abraço pra Zilda! Minha vizinha! A filha da Dona Francisco! Um abraço Zilda! Minha querida! Tamo junto Zilda! Minha mãe a te adora! Zilda! Amiga da minha mãe! Zilda! Um abraço! Tamo junto! Especial! Pro Rodrigo Rodrigues! O Digão de Osasco! Tamo junto Digão! Tamo junto sempre irmão! E pro Fê Games! Um abraço! Fê Games! Tamo junto mano! Você tá sempre aí comentando! Um abraço mano! E pro Luan Arnas! Luan Arnas! Tá sempre aí também! Prestigiando! Luan Arnas! Um abraço! De Mirti Bichu! É! Mirti Bichu! Solti Carolina! Um abraço! Luan Arnas! Pro Fê Games! Pro Rodrigo Rodrigues! De Osasco! Um abraço! Tamo junto sempre galera! Então é isso aí turma! Bora! Falar! Bora! Juntar! Não tem nada perdido! Não tem nada ganho! São Paulo é líder do campeonato! O campeonato tá aberto! Eu sempre achei que o campeonato sempre esteve aberto! Mas fazer o que? Diminuir a liderança! Mas o Tricolor é líder ainda! Então não tem nada perdido! Vamos apoiar! Vamos acreditar! Turma! Que o São Paulo vai ganhar esse campeonato! Beleza galera! Então eu vou ficar assim! Se inscreve no canal! Do Louco São Paulino! Eu! Batista! Senne! Juvenal! E o Burro Leco! Amanhã volta! Pra falar mais do Tricolor! Tá certo turma! Se inscreve no canal! Deixe seu like! Compartilhe o vídeo do Louco São Paulino! Deixe seu comentário aí! Deixe seu comentário aí! Beleza turma! Tamo quase chegando a 3.500! Ontem eu falei que não tinha chegado! Desculpa! Eu confundi! Tamo quase! Tamo quase lá! 3.500! Depois 4.000! Se Deus quiser turma! Obrigado galera! Vamos São Paulo! Saudações Tricolor! Turma! Tchau! Tchau!